Música Estou aqui em Cusco no Protonho em apostas, olha, vi meter em apostas, tipo, o de Roleta sei que é com desenho de animais, acho que perdi outra vez. O do Jerry, o no Donaldo. Daniela apresfaan o o donaldo, volta a esperar, depois de anunciar só. Ya, vê, 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 apuesta, 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 apuesta. O que o siga, ele consiga, vê. O que o siga, ele consiga, vê, apuesta, 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 apuesta. Essas são as moedas do Daniel. Música 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 Obrigado.